Fala galera, aqui é o Barba e aqui é um enorme prazer que eu anuncio a data do Batera Nervosa 2014 É dia 10 de dezembro, às 19h, na frente da nova loja da Luz de Instrumentos Musicais aqui em Barra Bonita Vamos fazer aquele som, aquela jam, aquela vibe de tambores que a gente sempre faz É a décima edição já, vamos nessa? Valeu!